Leco Filmes apresenta e a dança do Siri Nada me impede de fazer o que eu tô assim Nada me impede de fazer tudo assim E o tempo vai passando e as coisas vão mudando E eu que tenho que correr atrás do assim Nada me impede de fazer tudo assim E o tempo vai passando e as coisas vão mudando E eu que tenho que correr atrás Se eu não fizer agora, eu vou perder a hora E então pode ser tarde demais E não aguento a mesma hora Vou perder a hora e então pode ser tarde demais